O governo francês lançou um plano de ação para combater a infestação de percevejos que atingiu o país nas últimas semanas. Os insetos foram vistos em alta quantidade em locais como metrô, cinemas e até hospitais. A Prefeitura de Paris pediu apoio do governo do presidente Emmanuel Macron para combater a infestação. A agência sanitária recomendou que a população verifique camas de hotéis e que seja cautelosa na hora de levar móveis ou colchões para dentro de casa. As picadas nos percevejos podem causar irritação, bolhas, coceira e reação alérgica. E quem vai nos dar mais detalhes sobre esse caso dos percevejos é Marco André Savares, professor do Departamento de Entemologia e Acarologia da USP. Seja bem-vindo, professor. Boa noite. Você consegue então começar explicando para a gente o que são os percevejos, onde eles vivem e como se proliferam? Boa noite. Porque os percevejos são um grupo de insetos bastante diversos e existem vários grupos, alguns grupos que se alimentam de plantas, que são os fitófagos. Alguns que se alimentam de outros insetos e outros artófagos, que são os fitófagos. E existem os percevejos hematófagos, inclusive, temos popularmente como os barbeiros, que se alimentam de sangue e que são transmissores do plantulário causador da doença do Chaves. E existe um outro grupo de percevejos da família Sinistra, que são os percevejos de cama, e é o problema que o governo francês está enfrentando atualmente. Esses percevejos são percevejos pequenos. Eles são insetos de aproximadamente 4 a 7 milímetros, possuem o corpo extremamente achatado, eles são de coloração marrom avermelhada e são insetos que têm hábito noturno e também se alimentam de sangue, são hematófagos. E aí que é o problema, eles acabam, durante a noite, saindo dos esconderijos, que ficam nas frestas, nas dobras dos colchões, onde as pessoas descansam. E eles sobem na pessoa e introduzem o aparelho bucal, causando uma picada e a saliva que ele injeta durante a picada causa uma reação alérgica nas pessoas, provocando principalmente sintomas psicológicos. Por exemplo, em função da coceira que essas picadas geram e também transtornos de insônia, as pessoas acabam dormindo mal em função da picada desses insetos. Professor, uma boa noite também. E a gente consegue entender como ocorre uma infestação desses percevejos? Isso é por causa de uma má limpeza? A gente está falando de Paris ali, dos trens, dos metrôs, do cinema. Como que eles chegam a se infestar dessa maneira? Tem uma explicação? Então, esses percevejos, eles se reproduzem de uma maneira muito rápida. Eles têm uma biologia muito peculiar, em que existe um macho dominante que acaba copulando com várias fêmeas. E aí, se você entrar em contato com um local que existe uma colônia, é muito fácil de você transportar através de malas, principalmente pessoas que viajam a turismo. Esses percevejos sobem na mala ou numa bagagem, ou na própria roupa, e ele é facilmente transportado. E aí, você está disseminando isso pelo ambiente, e eles, como se reproduzem de maneira muito rápida, eles acabam infestando vários locais, principalmente esses locais de descanso, ou locais onde tem uma alta circulação de pessoas, como metrôs, hotéis, onde as pessoas vão descansar. Isso pode, outro fato que pode estar provocando esse aumento na população desses insetos em Paris, pode ser um motivo de uma resistência que esses insetos estão tendo aos métodos de controle. Então, os produtos que estão sendo utilizados para controle não estão sendo eficientes. Isso quer dizer o quê? Que parte da população é controlada, parte da população esses produtos não conseguem controlar. E essa população que não é controlada, ela se reproduz, e esses indivíduos, né, esses descendentes, eles acabam tendo esses genes de resistência, e aí fica cada vez mais difícil o controle desses insetos. Tá certo, professor. Muito obrigada pelas suas explicações. Uma boa noite, um bom fim de semana para você. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.